Obrigado, eu já venho nessa porra há 12 anos, é inacreditável, foi ontem, tchau, muito obrigado, até a próxima! Mais rápido, mais rápido! 1,4 eu saiba 8撮ou que falava 11. Mundial, a razoação da decisão Pois a minha já o que tá velado sob o céu E o poder ali vai esconder E a retitude e o orgulho Não vou imaginar de pessoas E toda violência aplicada para os velhos E o poder ali vai esconder Foi para viver Agora sem o amor Pra quem pode perder Não confiei de você avisar Pois pode me ouvir Seu coração pretende não amar Ele perdeu Na verdade não há nada além de mim Eu sou tudo aquilo que eu posso dizer E perceber que eu falo inglês E se eu coloco a colônia Poder! Posso ler! Posso ler! Posso ler! Entender! Posso ler! Posso ler! Entender! A Tua Tia O que é que eu penso de tudo isso? Sobre eleições? Eu não preciso deles Essa se chama autonomia Vai, vai, vai! E daqui pra frente seguiria o sol Quando se perderia nada Buscando só o outro melhor A terraça de forte que não te engane Para adivinhar as costas e seguir Um dia ia acontecer Sempre eu disse a minha triste E sempre o trabalho Orgulhoso em mim Gente pra frente Só você Só você Se ele não era mais um caminho A nossa comunidade A nossa gera morrer A tua coragem é que se serem Sua origem, cara Preferia mais a tua casa A tua corações A minha vida de ar no escuro A minha cidade pra você O seu que quer ter O vulgoso Desce pra frente Só com você O seu único que já se preocupou Eu vou por autonomia Deixe seu coração Não fica vergonha Perce os olhos Agora que me ensine a mão Deixe seu coração Bater Me erra do que certo Não fica de mal Nem o que é pobre Vencedor ou perdedor Humilde ou soberbo Algo que é só seu Não fica fora de mal Criando outro No mínimo que não Espere o que é O comunidade Só com você Meu coração Criando um brinche Criando a dor Não fica vergonha Perce os olhos Deixe seu coração Agora que me ensine a mão Deixe seu coração Muito obrigado Fortaleza, até uma próxima, sensacional. Vamos vermos! Succedo! Aí, amanhã tá todo mundo convidado pra São Luiz, hein? Bota o nome na lista, pode aparecer. E aí, amanhã tá todo mundo convidado. E aí, amanhã tá todo mundo!